Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer o que? Uma vela de Halloween, porque nós não fizemos vela de Halloween esse ano, então hoje eu vou fazer uma vela de Halloween, porque assim, a gente tem que representar, né? Tanta gente fazendo vela de Halloween e a gente não vai fazer nenhuma. Vamos fazer uma vela bem fofinha com uma abóbora que nós mesmos fizemos o molde. Quem não viu, quando a gente fez esse molde, vai no canal para ver, vai lá na playlist. Tem muita gente que tem dificuldade de achar, vai sempre na playlist, porque lá vai aparecer todos os vídeos que a gente tem. A gente tem mais de 260 vídeos, tenho certeza que lá tem algum vídeo que você procura, tá? Se caso você não achar, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu mando para você também, tá bom? Então, para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o canal, procura Boas Ideias, aqui também é o canal. Deixa seu like aí para dar aquela força para a gente, tá? Agora aqui no canal tem um grupo de apoiadores, se você quer ser aquele apoiador do nosso canal, quer dar aquela força para a gente comprar um materialzinho, igual a gente fez hoje, a gente foi para Londrina, comprou algumas coisas que estavam faltando, umas essências, algumas coisas a mais. Então, a gente super agradece você apoiar para que dá uma forcinha aí para a gente comprar nossos materiais, enfim, ser apoiador do nosso canal e a gente super agradece. Seja muito bem-vindo como nosso apoiador. Se você quer deixar, não pode apoiar, de repente, não, ah, o senhor não está podendo apoiar, ok, não tem problema. Deixa o seu like, que o seu like apoia demais o nosso canal, tá? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, deixa os seus comentários, fala para mim o que você está achando do canal, se você quer ver alguma vela que não tem aqui ainda, deixa aí nos comentários que a gente vai providenciar e vai trazer para você. Se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir, sabe por quê? Eu tenho mais de 5 mil inscritos aqui no canal e lá no Insta eu tenho mil seguidores. Ah, pelo amor de Deus, vai lá me seguir, tá? Vai lá no arroba soninamedeiro73, me segue lá, a gente posta todas as nossas fotos de vela, a gente coloca todo o nosso trabalho, tudo que a gente faz, a gente posta lá, tá bom? Inclusive, hoje nós fomos para Londrina, fizemos vídeos, fizemos stories e postamos lá, então, para você acompanhar nosso dia a dia lá, também no Insta, tá bom? Agora chega de tere-tete, bora para os materiais, porque hoje está top demais. Ó, o que nós vamos precisar hoje? Eu vou fazer uma vela com chantilly. Sônia, eu não tenho destreza para fazer esse chantilly, né, Selma? E Sandra, né? A Sandra falou para mim hoje que também não tem destreza para fazer esse chantilly, não. Mas eu vou fazer, por quê? Porque eu tinha aqui uma vela que era marrom e com gel já, então ela tem 100 gramas de marrom com gel. Então, eu vou derreter, quem está aqui no canal comigo sabe que eu reaproveito. Não vendi a vela, vou reaproveitar. Não vendi essa vela, vou reaproveitar ela sim. Então, o que que tem aqui? Sônia, mas eu não tenho isso aqui que você tem, não está tudo certo. O que que eu vou fazer? Você vai pegar 100 gramas de parafina Ecomix, 100 gramas de gel, tá? E vamos derreter todo mundo aqui e vamos misturar. Eu vou derreter ela aqui, tá vendo? Ela só está desmanchada, mas aqui ó, esse aqui é o gel, tá vendo? Esse aqui é o gel e esse daqui é a Ecomix, tá? Então, eu vou derreter todo mundo aqui e vou transformar esse marrom em preto, tá? Então, aí ó, a Lenídia, Lenídia, um beijo pra você, querida. Lenídia, uma graça, uma querida, falou pra mim, olha, eu tingi minha de preto e não deu certo. Ó, Lenídia, mais aí uma dica pra você, quem sabe aí você resolve fazer essa vela, tá? Vamos, hashtag empolgar. Aqui ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai derreter essa parafina depois na panelinha e vamos mexer dentro dessa vaselinha. Ela tá dentro dessa vaselinha assim, só por demonstração mesmo, mas depois a gente vai derreter e vai trazer ela aqui. Vamos fazer ela transformar em gel, tá? Se você não tem destreza, faz só com a parafina batida no garfo que também vai ficar legal, tá bom? Então, é sobre isso. Então, esse aqui ó, já é a nossa parafina, então 100 gramas de Ecomix, vou voltar aqui, 100 gramas de Ecomix e 100 gramas de parafina gel, que nós vamos pintar de preto, aqui ela tá marrom, nós vamos pintar de preto, tá? Aqui ó, eu tenho 50 gramas de parafina plus, parafina plus, mais nada. Porém, eu tenho aqui ó, esse nozinho que eu fiz aqui, para deixar ela já em formato, né? Deixar aqui para como demonstração, mas eu vou utilizar ela. Então, o que eu vou fazer aqui ó, 50 gramas que tem aqui ela sem colorir, mas eu vou precisar de 100 gramas. Então, juntando todo mundo aqui ó, vai ter 100 gramas de parafina plus. Sônia, não tem ela amarela, põe tudo branco aqui, tá? Que a gente vai usar amarelo, esse pedacinho de amarelo, mas a gente vai tingir de laranja, olha que bagunça. Mas é isso aí gente, a gente vai tingir ela, ela vai ficar laranja, porque eu quero que ela fique laranja. Então, a gente vai fazer laranja com preto hoje, tá bom? Já vou colocar ela para derreter aqui no meu fogãozinho. Aqui ó, eu trouxe para vocês verem só, tá? Não sei se eu vou utilizar, não sei se vai caber no meu copo. A gente fez o ano passado, essas caveirinhas aqui ó, que nós também fizemos o molde, tá? Nós fizemos o molde da caveirinha e o molde da abóbora, que tá aqui ó, que a gente utilizou um copo descartável para fazer esse molde da abóbora. Então, aqui ó, tá vendo? A gente fez as caveirinhas, essa daqui a gente pintou com preto, ficou super legal. Essa daqui a gente fez mesclado, tá vendo? De duas cores, eu achei que ficou top demais. Trouxe aqui só para vocês verem e de repente a gente pode ser que a gente use elas ou não. Estava lá na oficina do Ale, ele já veio aqui, ah, mas o que essas caveirinhas estão fazendo aqui? Ah, hashtag já peguei, né? Ó, e aí a gente vai utilizar então o nosso molde de abóbora. Essa abóbora é uma abóborazinha de plástico e nós fizemos ela ficar, usamos ela de molde, ou seja, você pode usar qualquer coisa. Tem muita gente que pergunta, Sônia, posso usar qualquer coisa para fazer o molde? A gente usou isso aqui de plástico, untou certinho e fez, ela copia super bem, fica top, tá? A gente usou o silicone da Red Lazy, Red Lazy dessa cor aqui, ó, o verde, mas o azul também é bem legal, tá? A gente vai usar como corante preto e laranja, cor básica laranja, preto para velas, tá? Isso aqui é corante para velas, até uma pessoa perguntou para mim se poderia usar tinta de tecido, não pode, tá? Não pode usar tinta de tecido, somente corante à base de óleo, se não for o nosso corante já próprio para velas, pode ser o giz de cera, tá? Só que o giz de cera você tem que usar uma quantidade maior. Hoje nós vamos usar esse recipiente aqui para a gente fazer a vela, que é aquele copo de uísque, bem lindo, pavio grosso, tá? Porque essa vela aqui, ela vai precisar de mais potência, então pavio grosso nessa vela aqui hoje, porque a gente vai usar o nosso chantilly, como ele tem gel e tudo, então ele precisa de mais potência, tá? Vou utilizar aqui, ó, o nosso dupla face, que eu gosto de usar o dupla face, quem tá aqui no canal sabe que eu gosto de usar a dupla face para aderir o nosso pavio. Já tem aí no mercado aquelas bolinhas que já são certinho para você colocar aqui, mas como eu não tenho, eu sempre uso essa daqui e outra fica mais em conta, tá? Para você comprar, fica mais em conta e dá super certo, tá vendo? Ó, já tá aqui a colinha, já tirei o papelzinho, tá aqui a colinha, depois só a gente vai aderir aqui, tá? Olha, tem uma tantada de coisa aqui hoje, mas vocês vão ver que é super simples. Separei um saquinho, até o pessoal lá do grupo tava falando, Sônia, nossa, eu faço meu chantilly, vaza tudo, ou então não aguentou, esse aqui é um saquinho que eu compro para a embalagem, mas ele é bem grosso e eu vou utilizar ele hoje como manga. Olha só, e aí como eu não quero utilizar o bico, porque o meu bico é muito pequeno e ele não vai ficar na proporção que eu quero, eu vou usar aqui ó, minha tesoura, que é aquela tesoura de serrinha, sabe? Como que chama essa tesoura, Alê? Eu não lembro como que chama essa tesoura aí, deixa aí nos comentários se você souber. E aí a gente corta ela, ela fica toda frisadinha ó, tá vendo ó, ela tem um frisozinho, então vou cortar ela com tamanho significante, porque eu quero sair bastante, eu não quero sair de pouquinho, então por isso eu não vou utilizar o bico hoje, tá? Isso aqui a gente vai usar como base para a nossa parafina plus, porque eu quero deixar ela hoje craquelada, vocês vão entender, tá bom? Quanto material hoje, né? Ó, e vou usar o nosso desmoldante para a gente passar na nossa forma, porque a gente vai jogar aqui a parafina ó, só para vocês entenderem. Ó, a gente vai vir aqui, eu passo o desmoldante nela para ficar mais fácil, para a gente tirar, mas ele sai super fácil, tá? Passo o desmoldante aqui ó, se você tiver uma forma menor, enfim, o que você tiver aí você pode usar, tá? Desmoldante é, eu uso sempre a vaselina sólida, tá? Sempre a vaselina sólida, porque eu acho ela melhor, tá bom? Uma espatulazinha para a gente fazer o craqueladinho da nossa parafina, e eu vou usar um glitterzinho aqui, só para dar um charme, um glitterzinho dourado aqui, para a gente colocar nessa vela. Ó, parece muito, mas não é, vocês vão ver na hora da execução, é super fácil, super top, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto, ó, voltamos aqui, ela já derreteu, tá vendo, ó, derreteu, ficou amarelinho, por quê? Porque eu já tinha um pouquinho de amarelo, então a gente vai pôr o laranja aqui agora, porque eu quero fazer abóbora também, tá? Ó, vou colocar um pouquinho de laranja aqui, não precisa ser muito não, tá? A essência aqui é de 5% a 10%, por que, Sônia, é de 5% a 10%? Porque essa daqui é uma parafina plus, tá? Então, a parafina plus, se você coloca muita essência, ela começa a expulsar a sua essência, e aí, o que que acontece? Fica molhada a sua vela, muitas vezes as pessoas falam assim, Sônia, minha vela tá molhada, tá oleosa, É excesso da sua essência, tá? Então, ela é diferente de uma cera de coco, que você pode colocar até 12%, Essa daqui não, tá? Sempre de 5% a 8%, então tem 100 gramas aqui, você pode colocar 5ml, de 5ml a 8ml, tá bom? Sempre assim. Ó, aí aqui, eu acho que esse laranjinho aqui, pra mim, tá bom. Deixa eu pingar aqui no papel, pra gente ver. Ah, ele tá muito amarelo ainda, tá? Pra mim, tá muito amarelo. Então, vou colocar mais um bocadinho de laranja. Tá vendo que o pozinho, ó, ele fica lá embaixo? Talvez a gente precise aquecer um pouquinho mais, tá? Ó, colocar mais um pouquinho de laranja aqui. Eu acho que esse tanto aqui já deu, pra gente deixar ela bem laranjinha. Por que que eu tô usando o plus? Porque eu quero essa abóbora bem brilhantezinha, tá? Se eu quisesse ela mais opaca, o que que eu faria? Eu usaria a Ecomix, tá? Então, até muita gente fala assim, eu queria saber qual que é a diferença entre uma parafina e outra. Aqui no canal tem uma live, que eu falo só a respeito de parafinas, tá? Então, se você tem dúvida a respeito de parafina, vai lá no canal que você vai achar esse vídeo que eu fiz, tá? É uma live, é uma live compridinha? É uma live compridinha, mas você pode colocar já direto no assunto que você quer ouvir e pronto, né? Ó, aqui, tá vendo que ela já não tá... Que ela derreteu, mas não por completo. Então, o que que você pode fazer agora? Você pode ou aquecer ela, que eu vou dar só um sustinho nela aqui, ó. Vou tirar essa forma daqui, vou trazer aqui, vou dar um sustinho nela, mas bem rapidinho, tá? Meu fogão queimadíssimo de tanto eu usar, eu uso bastante esse fogãozinho, viu? Uso bastante mesmo. Minha filha aqui me deu de presente, mas daqui a pouco eu vou ter que dar uma reformada nele. Que já, já tá agasto aqui, viu? Ó, tá vendo aqui? Na hora que você coloca no fogareiro, que ele começa já a aquecer, ele já começa a derreter por completo as outras, tá? Então, quando você... Qual o primeiro passo depois que você derrete? É por a essência? Não, é sempre colocar a cor da sua vela, depois o ponto final é a essência, né? Que a gente vai colocar a essência pra depois colocar ela no seu molde, ou envasar em algum tipo, no copo, enfim. Onde você for utilizar pra colocar ela, tá? Ó, vou desligar aqui e vou voltar lá. Ó, derreteu tudo. Aí, agora, o que a gente vai precisar fazer? Vou precisar esperar ela baixar um pouquinho essa temperatura, pra depois a gente colocar. Vou ver quanto que ela tá aqui, ó. Tá 90 graus. Eu não posso colocar agora, né, Sônia? Não, não pode. Por quê? Se você colocar a sua essência aqui agora, você vai perder a sua essência simplesmente. Aqui o ambiente vai ficar super perfumado, super cheiroso, mas depois você não vai sentir cheiro nenhum na sua vela. Por quê? Porque ela foi embora na hora que você colocou a essência nela, numa temperatura muito alta, tá? A temperatura de 90 graus é uma temperatura super alta, o suficiente pra você perder a sua essência aqui. Perder como? Ela vai embora, ela vai evaporar, tá? Ela vai evaporar todo o cheirinho e aí já Elvis. Ó, 85 graus. Eu vou só esperar baixar mais um pouquinho e eu volto com vocês aqui pra gente já fazer o outro processo, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui com todo mundo derretido. Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar a essência ao olho, mas você sabe que é de 5% a 8%, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui, essa aqui é especiarias, porque a outra parafina que a gente vai fazer o chantilly já tá com especiarias. Então, especiarias e café. Então, eu vou colocar especiarias e umas gotinhas de café. Esse aqui é um óleo também, não é óleo essencial, tá? É essência, só que mais concentrada, tá? Super top, ela é da linha Via Brasil, Via Brasil, Via Aroma, não é Via Aroma, tá? Aí, aqui ó, tá vendo que ela já deu uma endurecidinha? Porque a nossa parafina já está na temperatura certa pra que a gente possa fazer isso aqui, tá? Então, aqui ó, o que que a gente vai fazer? Vai dar aquela mexidona goiana que a gente precisa, mexe pra ela aderir a nossa parafina, porque senão ela fica tudo no fundo. Então, dá aquela mexidona pra que a gente possa envazar, ou seja, a gente vai colocar na nossa forminha. Vou fazer aqui a nossa forminha com abóbora, né? Vou fazer a nossa forminha de abóbora. Opa, subiu. Vou tirar ela aqui de cena. E vou trazer aqui, ó, a minha forma, que eu limitei aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei um limitador, que nada mais é que um papel alumínio. E vou colocar aqui, ó, nesse pedacinho aqui, tá? Ó, vou colocar ela aqui. Pronto. O que que a gente vai fazer aqui agora? Vou deixar essa parafina dar uma endurecida, pra gente vir aqui e cortar ela. Vocês vão entender, na hora que eu fizer esse processo, vocês vão entender como que a gente vai fazer, tá? Aí eu volto, vou derreter essa parafina aqui, ó, e volto pra gente fazer o chantilly, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui, por quê? Tá vendo que ela tá derretendo aqui, ó? Parafina tá derretendo. E eu já vou começar a colocar o nosso, a nossa cor aqui. Por quê? Pra não chegar numa alta temperatura, tá? Então, vou vir aqui, ó, o preto. E já vou colocar ele aqui. Por quê? Porque ele já vai começar a atingir com essa temperatura que tá aqui, tá? Pra gente não precisar chegar a uma temperatura muito, muito alta, tá? Pra fazer isso. Então, aqui, ó, a gente já coloca o nosso corante, ó lá. Tá vendo como já vai mudando de cor? Esse preto aqui é a melhor coisa da vida, tá? Ai, tem muita gente tentando aí com giz de cera. A giz de cera chega? Chega. Mas é bastante giz de cera. E esse aqui não. Você vai colocando o corante, ó. Colocando aos poucos e vai vendo até onde que você quer. Como eu quero ele bem preto, vou colocar bastante aqui, tá? Ó. Aqui, ó, tô sentindo que ainda tem alguns por derreter. Mas eu vou desligar porque ele aqui, ele mantém uma temperatura, tá? Ele mantém a temperatura aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Vai desligar e vai mexendo ele aqui, tá? Ó, tá vendo que de vez em quando sobe um... Sobe uma... Sobre? Sobe umas nuances de azul, tá vendo, ó? Porque, na verdade, esse preto aqui é uma mistura de todas as cores, ó. Tem laranja, tem vermelho, tem azul. É tudo misturado. Então, por isso que ele vai dar aqui, resumindo no preto, tá? Aí, ó, eu quero mais preto. Então, vou colocar mais um pouquinho. Ó. E aí, você vai vendo a quantidade de preto, você vai vendo o quanto que você quer, tá? Não sou eu que determino, é você que determina o quanto que você quer de preto aqui. Pra que ela fique na cor que você deseja, tá? Se você quiser um cinza, aqui já tá bom. Né? Se você quiser bem mais preto, coloque mais preto, tá? E assim por deante. Ó, vou tirar o fogareiro daqui, porque ele já tá bem quentinho. Nossa, perafina? Ixi, tá difícil hoje, viu? Tá um nó aqui. Tá um nó da língua. Ó. Aqui, pra mim, eu acho que está bom. Não vou colocar mais. O que você acha, Alê? Dá seu palpite. Porque o Alê tá aqui de olho, ó. Colocar mais um pouquinho, né? Eu tenho certeza. Ó, é verdade. O Alê falou pra colocar um pouquinho mais, eu também acho. Colocar mais um pouquinho pra ele não ficar acinzentado, né? Pra ele ficar realmente preto. Ó, vou colocar mais um bocadinho aqui. Aí, o que que a gente vai fazer? Daqui pra frente, eu vou colocar ele na bacia. E aí, a gente vai mexer. Ó, eu já vou colocar ele na bacia. Que eu acho que já dá. E depois, eu vou colocar mais um pouquinho de essência. Por quê, Sônia? Porque aqui, como a gente aqueceu, ó. Dá pra ver? Alê aqui. Olha o que eu falo pra vocês, ó. Tá vendo? Ele fica todo riscado, ó lá. De todas as cores, ó. Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês. Que a mistura do preto é todas as cores. Tá? Ó. Conforme você vai virando a panela, você vai vendo que tem alguma coisa por derreter aqui ainda, ó. Tá vendo? Ó, vermelho, azul, laranja. Vira um sarceiro. Ó, aí aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar. Vou mexer aqui agora. Ó, aqui, esse pão duro aqui é o próprio pra vela. Porque eu tenho um de vela e tenho um de sabonete. Vocês nem sabem que eu tô fazendo um sabonete no secreto. Tô fazendo uns sabonetezinhos aqui como teste. Já estou vendendo, graças a Deus. E quando eu tiver craque, top, eu venho aqui pra falar pra vocês. Pra gente dividir isso aí, tá? Porque eu vou falar pra vocês que tem hora que eu tento manter alguma coisa em segredo. Eu tento manter algo quietinho, que nem esse do sabonete. Eu queria manter mais quietinho e tal. Mas eu não consigo guardar de vocês. De verdade, não consigo. Tô com segredinhos aqui e eu não consigo guardar. Ó. Aí aqui, ó. Vamos tirar essa espátula. Aqui agora a gente vem com o fuê. E agora, qual que é o processo? Resfriar. Tá super quente, super quente. Eu tô pondo a mão aqui nessa bacia e tá super quente. Porque ela chegou numa temperatura bem alta, tá? Então, aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Mexe ela um pouquinho. Para um pouquinho. Descanse um pouquinho. Mexe mais um pouquinho. Para um pouquinho. Descanse um pouquinho. Se quiser levar na geladeira um pouquinho. Mas é coisa de minutos, tá? Não é coisa de deixar ela na geladeira e conversar com a comadre, não. É só um tempinho pra ir resfriando, tá? Então, aí que que a gente vai fazer? A gente vai mexer isso aqui pra resfriar. Se você quiser colocar uma bacia de água fria aqui por baixo, vem com essa vaselinha aqui. Põe a bacia de água por baixo, fria. Igual a gente faz com aquele creme de confeiteiro, aquela sobremesa que a gente tem que resfriar. A mesma coisa. Coloca uma bacia com água aqui embaixo. Vai resfriando e vai mexendo. Vai resfriando e vai mexendo. E é esse o processo, tá bom? Então, eu vou mexer aqui. Na hora que ela tiver mais pra chantilly do que qualquer outra coisa, eu volto aqui com vocês, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui. A abobrinha, enquanto tá esfriando o chantilly, tá? Porque ele não tá bom ainda. Ó, já vou desenformar a abobrinha pra vocês. Olha que bonitinha que ela é. Eu acho ela uma graça, essa abóborazinha. Olha que coisinha mais fofa. Se quiser pintar aqui, ó, ou então colocar um caulezinho aqui, eu acho que eu vou colocar. Vou ver se eu tenho alguma coisinha aqui. Vou furar, vou colocar um caulezinho aqui e venho pra mostrar pra vocês, tá? Vou ver o que eu consigo bolar aqui, mas eu acho ela bem fofinha, ó. Tá vendo? Bem originalzinha. Parece aquelas mini abóboras que a gente compra no supermercado. Muito legal. Ó, aí aqui, o que a gente vai fazer, ó? Só pra vocês entenderem, ó. Ela esfriou por total já. Ó, tirei o nosso limitador aqui. Agora a gente vai vir aqui e cortar ela, ó. Cortar, tá? Deixar ela sem forma mesmo, ó. Você pode cortar com a mão, mas aqui, ó, pode fazer isso aqui, tá? Que eu quero fazer esse craquelado aqui, parecendo aquele bolo, sabe? Que a gente vê na gringa, a gente não vê na gringa? Nos sites da gringa, aquelas vela no vidro que eles cortam, que aí fica uma coisa bem desigual. É isso que eu vou fazer, tá? Então, pra não ficar fazendo barulho aqui pra vocês, já deu pra vocês entenderem mais ou menos o que eu quero fazer. Que é isso aqui, ó. Que ela fica parecendo um biscoito. Sabe aquelas tortas biscoito que a gente faz? Que ele fica todo craqueladinho, assim, ó. É isso que eu quero fazer, que a gente vai fazer o fundo do nosso copo dessa forma aqui, tá? Então, eu vou fazer nela completa e aí volto com vocês pra gente fazer o novo processo, que é o chantilly, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui, vou colocar nosso pavio pra gente começar já a montagem, tá? Aí, aqui, ó, tá vendo como eu craquelei ela toda, ó? Peguei até uma espátula maior do Alê aqui e aí vou vir, vou colocar aqui no fundo do copo, ó. Você coloca o tanto que você quer, isso aqui não tem regra, tá? Você coloca a quantidade desejada, ou seja, o quanto você desejar, tá? Depois vem e limpa aqui o copo que pegar na borda, você vem e limpa, tá? Ó, aqui eu vou colocar esse tanto um pouquinho mais, mas aqui, ó, voltei aqui só pra vocês entenderem, tá? Ó, mais ou menos isso aqui, ó. Aqui, Alê? Ó, mais ou menos isso aqui, mas depois eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, tá? Aí, vou vir com o papelzinho limpar todo esse pó que ficou aqui, Mas eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho, que eu quero ela até mais ou menos aqui, assim, ó, tá? Então, vou craquelar mais um pouquinho que ainda tem aqui, ó, na bandeja, fui craquelando aos pouquinhos E aí, vou craquelar mais um pouquinho, vou só completar aqui, aí eu volto pra gente fazer o quê? Colocar o chantilly, tá bom? Até já. Gente, ó, voltei, ela já tá no ponto, tá vendo? Ó, é um ponto de marshmallow, tá? Decidi fazer com o bico aqui, ó, que eu tenho um bico pitango e decidi fazer com ele, ó, vou vir aqui, vou jogar aqui dentro Ela toda, tá? Eu coloquei esse copo aqui como apoio pra mim, porque eu acho que vai ficar melhor, né? É melhor pra você, se você tiver um copo de apoio, é bom pra você não, de repente, não ficar aquela meleca toda aí Aí vira uma bagunça, tá? Então, tem um copo de apoio aí, sempre é importante Ó, tá vendo que ela já tá secando, já tá virando a borrachinha, ó, tá vendo? Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou limpar minha mão em primeiro lugar, que já tá suja Vou tirar ela daqui de dentro Vou vir aqui Primeiro vou... aqui, ó Ó, ela tá quente ainda, ela tinha que ter dado mais uma esfriada Mas, enfim, na verdade, o que eu quero aqui é mais pra colocação dentro do pote, tá? Eu quero muito aquela marca de... de confeitaria, não Ó, eu quero mais que ela fique aqui dentro, pra ela não entrar ali dentro do copo, ó Ó, isso aqui, tá? Vai vindo, vai fazendo toda a volta Ó, opa, tô fora aqui, o Ale falou Vai fazendo toda a volta aqui, ó E vai pondo Eu vou pôr ele todo Tá vendo, ó, que ele não tá ficando marca de chantilly aqui, não Sabe aquela marquinha de chantilly? Porque eu quero ele aqui, ó Só pra ele vir aqui Esse bico aqui é um condutor do meu chantilly, tá? Não é pra ele ficar aquele chantillyzão bonito, não Porque esse bico não é pra isso Ó Vem aqui, vai fazendo isso aqui E pra mim deu Uhul Ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó A gente fica como charme, né? Hashtag fica como charme E aí Eu vou limpar minha mão aqui Porque eu tenho a agonia E a gente vai vir e vai colocar a nossa abóbora aqui, ó Eu não vou colocar no pavio Vou colocar ela aqui em cima, ó Eu dou uma pintadinha nela Ó Ela tá descendo, tá? Porque eu tenho que deixar ele esfriar um pouquinho, ó Vou tirar ela daqui, tá? Vou tirar ela daqui e vou deixar esfriar Ai, que meleca, Sônia Mas e agora? O que você faz? Vou deixar ele voltar normal aqui Porque ele vai voltar, tá? Ó, tá vendo, ó? Como ele sai super fácil Então vou deixar ele dar uma endurecidinha aqui Ai, que melequinha Vou deixar ele dar uma endurecidinha aqui E a gente vem e coloca a abobrinha aqui, tá bom? Até já Ó, deixei pra finalizar com vocês Aqui ele já secou, ó Tá vendo, ó? Já tá sequinho Então vou jogar o soprador aqui um pouquinho Pra gente colocar a nossa abóbora E aí eu resolvi também colocar uma caveirinha Tá? Então eu jogo o soprador só um pouquinho aqui, ó Só pra ele dar uma derretidinha Vou jogar o nosso glitter, mas bem pouquinho Só pra dar uma carinha aqui de De festejo De Halloween Que eu acho que ficou top E aí, ó Vou colocar aqui a nossa abóbora Assim, meio de ladinho E aqui também, meio de ladinho A nossa caveirinha Ai, que top! Ó, vou jogar mais um pouquinho de glitter aqui Procurando colocar muito pertinho do pavio Só pra ele não ficar queimadinho depois Mas, ó, vou cortar aqui o nosso pavio Aqui, vou cortar um pouquinho mais baixo Vou pegar a tesoura menor E vou cortar ele um pouquinho mais baixo Porque eu não quero ele tão alto, não Até a Ju falou pra mim que ela corta com cortador de unha, tá? Também acho que é bem legal E é sobre isso Ai, que top! Ficou top demais Eu adorei Fala aí pra mim o que você achou Se você gostou Eu achei lindíssima Aqui em cima Depois eu vou mostrar Vou tirar foto de cima Aqui pra vocês Pra vocês verem Como que ficou com o glitter Deixa eu ver se eu consigo Virar ela um pouquinho Sem derrubar todo mundo Ó, dá pra ver aqui, Alê? Olha Tem o glitterzinho aqui em cima Ó, não vai derrubar não Ó Olha lá O glitterzinho Como deu um charme aqui nessa vela Eu achei muito, muito legal Achei muito top Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou virar aqui pra vocês Ó, coloquei uma caveirinha do Alê aqui, tá? Então já peguei lá da oficina dele E já coloquei aqui, ó Vou falar pra vocês Sabe o que que faltou aqui? Na verdade Uma etiqueta transparente aqui, ó Do Halloween Eu acho que ficaria bem linda Bem chique Mas eu achei que ficou top Então assim, ó Pra quem queria aí Uma velinha Uma ideia de Halloween Sônia, eu não consigo fazer Esse chantilly E eu já tentei Não consegui Faz aquilo que eu falei Pra vocês Bate a parafina Vai batendo com o garfo E aí quando ela tiver Quase fria Você vem e coloca Porque senão Ela vai descer aqui Nessa parafina de baixo Gente, minha unha Tá toda preta Minha unha tá toda preta Mas é do chantilly, tá? Então aqui, ó Embaixo ele vai Se ele tiver muito frio Ele vai descer E vai misturar Com a parafina de baixo E não é isso que a gente quer A gente quer Essa nuance dos dois Essa diferença Entre uma e outra Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Porque eu amei Essa ideia de Halloween Tá bom? Um beijão pra vocês E aí, gostou? Você gostou? Deixa aí Fala pra mim Se você gostou Eu amei essa vela Achei que ficou top demais O glitter Deu um sucesso Nessa vela Ficou, ó Com cara de rica De Halloween Existe isso? Rica de Halloween? Ó Ficou com cara de rica De Halloween Eu adorei Eu espero muito Que vocês tenham gostado De executar Essa vela junto comigo A gente ficou meio assim Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Deu super certo Ficou do jeitinho Que eu queria mesmo Adorei, tá? Deixa a sua opinião Fala pra mim O que você achou Quero mandar um super beijo Pra Jéssica Salgado Ela vê nosso canal Lá de Portugal Beijão pra você Pro Silvio Lemos E pra Lúcia Padilha O Silvio É nosso apoiador Silvio, obrigada Tá? Muito obrigada Por você confiar No nosso canal Ele tá apoiando O nosso canal Pela segunda vez Já Eu super agradeço Muito obrigada mesmo Pela confiança Pelo amor Que vocês têm Por esse canal Porque é muito top Todas as pessoas Que estão aqui Que deixam o like Todo mundo Pra mim É muito, muito importante Tá? A Jéssica falou Que lá de Portugal Ela acompanha Todos os vídeos E adora E indica pra outras pessoas Achei super top Tá Jéssica? Beijão pra você E pra Portugal E pra todo mundo Que me assiste De fora do Brasil Até Pra você Que é de fora do Brasil Essa semana Infelizmente Faz essa vela Que é o Arroba Soninha Medeiros 73 Vai lá Me seguir Que eu tenho certeza Que tem muita coisa legal lá Que algo vai te interessar E eu tenho certeza disso Tá bom? Que Deus abençoe Cada um de vocês Super beijo E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri